Depois desse vídeo você nunca mais vai ficar sem o seu café da manhã ou café da tarde. Três opções deliciosas para fazer na Air Fryer. Vou te mostrar o meu preferido. Pegue o seu pão integral, coloque um pouco de molho de tomate, logo em seguida duas fatias de mussarela e aí corte rodelas de tomate bem fininhas. Gente, esses truques de pãezinhos na Air Fryer é surreal de bom. Salva qualquer café da manhã, qualquer café da tarde. Capricha aí na hora do tempero. Você pode utilizar o tempero de sua preferência. Aqui estou utilizando o orégano e é só levar na Air Fryer até derreter o queijo. Para a segunda opção, este daqui, gente, sério, fica muito bom. Pegue o pão integral, dê aquela amassada, coloque o chocolate 70% ou o chocolate de sua preferência. Coloque mussarela, rodelas de banana, canela e leve na Air Fryer. E por último, vamos dar uma amassadinha no pão também e colocar aquele frango desfiado que sobrou daquela receita. Atum também fica super legal. Você pode usar aí a sua criatividade. E para trazer cremosidade para este frango, coloquei uma colher de sopa de creme de ricota light. Aqui você pode substituir por requeijão, cream cheese. Vai aí do seu gosto e da sua dieta também. Finalizei com mussarela, orégano e foi para a Air Fryer também. Gente, são ótimas opções de pãozinhos, feito ali em 15 minutos. Gente, até menos de 15 minutos. É muito bom aí para o seu dia a dia. Super prático e fica bom demais. Dá conta de banana com chocolate, gente. É surreal de bom. De pré-treino, pós-treino. Faz aí na sua casa que eu tenho certeza que vai ser praticidade pura e uma alimentação garantida. E essa foi a receita de hoje.